Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, mudando mais uma vez o foco, esporte de força hoje e alguns acidentes que aconteceram nesse final de semana, fatos curiosos, e é um vídeo que eu fiz por me identificar, vamos lá, eu vou explicar para vocês melhorar essa história ao longo do vídeo, vamos começar. A primeira história que a gente tem aqui é do Larry Wills, o Power Builder mais famoso e mais popular do mundo, o Larry Wills postou um vídeo essa semana onde ele sofre um acidente fazendo um deadlift no treino, ele estava com as mãos amarradas, 425 quilos no deadlift, ele caiu para frente, vamos ver, ele levanta e quando chega para fazer o lockout perto do joelho, esse equilíbrio cai, ele estava com a mão amarrada, com straps, e quando a barra cai, ela joga ele para frente e não consegue soltar e dá um mortal para frente aí, não teve nada de mais sério, mas sempre assusta um acidente desse tipo perigoso. O que aconteceu? Ele começou a puxar, a hora que a barra chega nesse ponto do joelho, o que acontece? Como o cara faz para fazer o lockout, a finalização do deadlift? Ele está empurrando o chão para baixo o tempo todo para que o joelho estique. Quando chega nessa parte um pouquinho para cima do joelho, o atleta começa a fazer uma força muito forte para trás, para levar essa parte mais alta do tronco para trás, e o quadril para frente. Então ele empurra para trás com o ombro, para frente com o quadril, enquanto empurra para baixo o chão para se estender. Acontece que nesse finalzinho do movimento, quem é responsável pela maior parte do movimento é o glúteo, para que o quadril se estenda. Então vamos imaginar que isso aqui é, a parte de baixo da carteira é o fêmur, aqui é o tronco. Então ele chega nesse ponto, ele vai empurrar aqui o ombro para trás, enquanto empurra o quadril para frente, e ele vai se esticar. Acontece que é tão pesado, e no final de uma série, de um treino, onde o glúteo já não está em tanta força assim, o cara até pensa em empurrar essa parte para trás e empurrar o quadril para frente, só que o glúteo não consegue completar o movimento e estender o quadril. Esse ângulo fica fixo, e como o cara está pensando em empurrar tudo para, ou melhor, está pensando em empurrar isso para trás e puxar a barra para ele, o joelho dobra e ele acaba descendo e se projetando para trás. É muito comum esse tipo de falha no powerlifting, quando os caras que competem e que tendem a falhar no lockout, naquela parte mais alta, esse padrão de querer terminar o movimento se estendendo é correto, mas como falta força, cria, leva a esse erro que acontece bastante. E nem o Larry Wills, que é um dos melhores caras nisso no mundo, escapa de erros. A gente vai ver agora como que aconteceu. Então vamos começar? A hora que a barra chega no joelho, relembrando, ele teria que fazer uma força para trás com o ombro, para frente com o quadril, enquanto empurra o chão para baixo. Como o glúteo não vai conseguir terminar o movimento, a gente vai perceber que ele vai até se projetar para trás, mas o tronco não vai se estender. Esse ângulo do tronco com o fêmur não vai mudar. Ele se levantou, o tronco ficou na posição ereta, mas o joelho está longe, ele está esticado, e o quadril está longe, ele está esticado. Isso aqui por si só já ia gerar uma luz vermelha se fosse uma competição. Como ele estava com a mão amarrada, ele não conseguiu soltar a barra. E aí esse movimento deslocou ele muito para trás, e como era muito peso, ele se desequilibrou. A barra cai, ele está com a mão presa, e ele não consegue soltar, acaba sendo jogado para frente. É sempre assustador ver um acidente desse. Podia ter acontecido uma coisa muito pior, a barra por ele estar caindo em cima dele, ter torcido o joelho, ter fraturado a perna, ainda mais com a mão presa. Deu muita sorte o Larry Wills, e a gente torce para que não aconteça nada de mais e nada de mal para ele no futuro. Um outro cara que passou apertado foi o Ray Williams, que é o maior agachamento RAW, o maior agachamento RAW aqui no Brasil, sem equipamento, na atualidade. O recorde dele é 490 quilos, foi feito no Arnold Classic esse ano, e ele pesou 190 quilos de peso corporal para realizar os 490 quilos do agachamento. Ele era franco favorito ao título, nesse campeonato mundial da IPF, aconteceu no final de semana, mas ele bombou, não conseguiu fazer nenhum agachamento. Aqui ele vai para a primeira tentativa dele, 440 quilos, era a primeira tentativa. Ele se concentra bastante, entra na barra. Para quem nunca viu uma barra com tanto peso montado, dá muito medo, só de ver a barra em cima do suporte. Ele faz a respiração, faz o bracing, desce, ele parecia um pouco inseguro. Trava embaixo, os spotters muito bem preparados pegam, luz vermelha. Só explicando para vocês, numa competição de powerlifting, você quando vai fazer sua inscrição, sua pesagem, geralmente é um dia antes, você entrega todas as suas primeiras pedidas, do agachamento, do supino, do terra. Acontece que você pode mudar para cima ou para baixo, em quase todas as federações, mas tem um tempo limite para fazer isso antes de começar a competição. Então, o que acontece? O cara começa a se aquecer, é uma prática importante de ser pensada, é uma estratégia boa para um powerlifter, é fazer o aquecimento e sentir no aquecimento, planejar as primeiras pedidas, planejar o aquecimento com cargas e sentir ali se vai dar certo ou não. Eu li em alguns comentários e vi alguns comentários de que ele teve alguns problemas no aquecimento e já parecia que ele estava diferente logo ali. Provavelmente ele não tinha mais tempo para mudar o primeiro peso, a pedida de saída, que era 440 quilos. Perdeu a primeira, a partir daí ele não pode mais baixar o peso, é só fazer o peso igual ou maior. Essa aqui é a segunda tentativa. E quem compete sabe, quando você perde a primeira tentativa, a gente é colocado em uma pressão muito grande para as outras, pode se desestabilizar psicologicamente, e ainda mais tendo perdido por uma questão de força, como parece que foi o que ele perdeu, ele não perdeu a técnica, nada foi uma questão de força. Ele vai para a segunda agora, conseguiu a profundidade, brigou, 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 não conseguiu, aí os caras já colocaram ali na travinha de baixo, na travinha de supino aqui, não teve muito problema. Existem muitas críticas em relação ao IPF, em relação ao sistema de spotting, sistema de segurança, onde um cara que está erguendo 450 quilos praticamente, depende de quatro pessoas para segurar esse peso. Outras federações, como a GPC, por exemplo, que é muito forte hoje em dia no mundo e muito forte no Brasil, usam o sistema de monolift, por exemplo, que é um suporte onde a barra fica pendurada em cima, o cara tira a barra, ele não precisa dar os passos para trás, o que dá mais segurança ainda. E o monolift tem ali cabos de segurança, que se o cara cair, os cabos vão segurar como se fosse uma gaiola, não tem risco de lesão nenhum. Então vamos continuar, o Ray Williams aqui, mais uma vez, perdeu, e a essa altura, perder a primeira já é difícil, perder a segunda, ainda mais no Mundial, te coloca numa pressão extraordinária. Você já sabe que dificilmente vai ganhar o título, porque você perdeu duas chances no agachamento, seus planos já meio que foram para algo abaixo, é meio que aquela história que o Mike Tyson falou uma vez, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, e mais ou menos foi o que aconteceu com o Ray Williams, ele tomou um soco na cara, não sabia o que fazer, perdeu duas por força, o que ele tinha que tentar fazer era conseguir fazer esses 440 quilos, que era o primeiro peso que ele esperava, 50 quilos a menos do que o recorde dele, e continuar lutando na competição, coisa que tira muito a estabilidade psicológica, mesmo do cara mais experiente. E aí na última, foi a situação mais perigosa que ele viveu, a gente vai ver aí, todo mundo estimulando, o ginásio gritando, ele aqui gritou com ele mesmo, a gente via no semblante dele, que ele não estava com uma cara de quem ia fazer o movimento, ele estava com medo nesse momento aparentemente, hesitante, a gente vai ver que ele está hesitante, quando ele dá os passos para trás, e ele demora muito, olha, ele está bem instável, bem instável, e demora muito para tomar o ar para fazer o bracing. Tinha muita gente assistindo isso ao vivo, online, já falando, ele não vai fazer. E realmente, ele subiu mais, ele brigou muito, aí ele perdeu a barra bem em cima, os caras tiveram muita dificuldade aqui em guardar o peso, o árbitro central veio e guardou aqui, e agora ele sai, e quase se mata aqui, quase mata os spotters, foi bem arriscado, é uma situação bem perigosa, dá muito medo. Imagina o cara com 440 quilos nas costas, se cai em cima, é uma lesão que acaba a carreira. E logo depois, o Ray Williams fez o supino com apenas 120 quilos, ninguém sabe direito aí no que aconteceu, aqui é o replay, olha só, ele tenta guardar, mas não alcança a altura, os spotters estão em uma posição bem ruim, e, enfim, dá tudo aquele problema. Aí ele vai aqui para o supino, um peso que não é o peso dele também, 125 quilos, ele fez ali para fazer o supino, depois disso ele parou e foi para o hospital, ele sai mancando depois, não se tem muita notícia do que realmente aconteceu, se foi uma lesão, o que houve, difícil dizer o que aconteceu até que ele venha e diga. Eu falei no começo do vídeo que eu me identifiquei muito com esses caras, que foram dois acidentes, um competindo e um treinando, que podiam ter levado a sério as consequências, e eu passei por isso algumas semanas atrás, vocês lembram que eu falei isso? Eu estava fazendo um vídeo sobre agachamento, fazendo um vídeo sobre powerlifting, na verdade, que era com uma comparação entre powerlifting equipado e raw, eu estava com o meu macaquinho, para fazer, demonstrar um agachamento equipado, com pouco peso, a gente estava se aquecendo ainda, 180 quilos, tinha na barra, eu precisaria colocar um pouco mais, o macaquinho é tão rígido, tão duro, que com menos que isso ele nem desce, eu fui descendo, eu tentei alcançar um pouco mais de profundidade, perdi o equilíbrio, o macaquinho esticou, ao invés de jogar para cima, me jogou para frente, me desequilibrei, não consegui jogar barra para trás a tempo, caí, torci o joelho, e passei apertado os primeiros dias, fui ao médico, fiz exames, existia uma suspeita de fratura de côndilo, pela torção, alguma coisa assim, um pouco mais grave, eu fiquei bastante preocupado, com bastante medo, no fim eu tive uma torção grau 1 de joelho, não teve fratura, nem lesão de ligamento, mas eu tive um edema ósseo, no côndilo femoral, que vai me deixar de repouso aí, de 6 a 8 semanas, sem poder fazer perna, levantamento de terra, isso determina com quase toda certeza, o fim da minha temporada competitiva de 2019, talvez competições de powerlifting, só no ano que vem, ou caso eu me recupere um pouco mais rápido do que a gente espera, eu consiga competir alguma coisa no final do ano, mas campeonatos nacionais, internacionais esse ano, acho um pouco difícil para mim, infelizmente, pensando positivo, não foi uma lesão pior, poderia ter sido muito pior, assim como esses caras, poderia ter metido uma tragédia, e fica a lição para a gente sempre respeitar o peso, tem um ditado muito antigo no powerlifting, que é o seguinte, trate o peso pesado como se fosse leve, e trate o peso leve como se fosse pesado, e quando a gente desrespeita, isso a gente pode se machucar seriamente.